salve minha rapaziada beleza tudo bem com vocês aqui quem fala Alex Sampaio tranquilo então rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal beleza como vocês podem ver estou aqui com o time hero um time de heróis básico entendeu então rapaziada com esse time aqui eu vou estar jogando a divisão de paz tá certo para ver se eu consigo bater de frente com a rapaziada de lá ou até ver se eu consigo ganhar alguma partida beleza já chega deixando aquele likezão insano não esquece de se inscrever no canal também para tá dando aquela moralzinha para nós em e sem mais enrolação vamos para o vídeo e pronto né rapaziada vamos ver aqui se a gente consegue achar algum jogador beleza vamos aguardar aqui e pronto eu encontramos né Chelsea 12 vamos lá em noite estrelada vamos nessa para mais um grande jogo assim esperamos ao vivo na EA Sports eu Guga Vilani tem ao meu lado o Caiova que traz toda análise da partida para você vai dar trabalho rapaziada vai dar bastante trabalho aqui do meu lado Caio Ribeiro fala galera muito bom tá em mais uma transmissão vamos ver qual é o jogo qual é a proposta das duas equipes aqui uma coisa que é de extrema importância rapaziada é quando a gente tá assim com um time é é a minha quina verão menor no cabrui dele tem um time de dança também é a gente deixar o adversário é o mim é teste o mínimo é com a bola e eu vou direto a menos tempo olha o Steli que aí a gente evita entendeu de deu bem a jogada intercepta o passe tá certo vamos lá ele vai ganhando metros vai ganhando campo e aí o carrinho na área Fri é pênalti e a arbitragem ligada para o campeonato e não tem uma baseada coisa boa não vai deixar a carta demais mas acho que não vai dar para ele e atenção olha o gol você é louco que golaço hein rapaziada tem que respeitar o gol de quem não treme na frente do goleiro o pênalti é bem batido o que vai fazer aqui não tem nada de você ainda mal deu para ver a bola viajando para o gol de tão forte que foi a finalização não tinha como defender não um a zero vai recomeçar o jogo teste sobra toque de bola o que falta é espaço tem que ter paciência e ela vai embora teve desvio é esse canteio segue a pressão não podemos deixar ele se empolgar com o é óbvio é bem nessa aí tem se com ela e olha a chegada da itália vem protar aqui e não sai o ataque a bola é da defesa e tá com espaço para avançar olha tem perigo ainda pegou vem repórter o problema do que ele escolheu criar uma oportunidade concreta rapaziada porque qualquer coisa é que ele não pode fazer gol entendeu tá aí o papel do final e encerrando a primeira etapa daqui a pouco não tem mais bola rolando coisa boa então rapaziada infelizmente a outra partida né o nosso querido tchau c12 foi desconectado entendeu aí eu vou tá começando aqui outra partida tá certo que aquela dela só deu para gravar basicamente primeiro tempo beleza encontrei aqui meu mano rodrigo né vamos ver né rapaziada é como eu falei né a questão aqui né nem tanto a gente ganhar a questão mais é ver se o nosso time consegue bater de frente com uma rapaziada que tá com um time muito melhor com nós excelente time do Rodrigo aqui acabei de ver né vamos ver o que é que acontece né rapaziada vamos ver o que é que acontece tá certo eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção ao gol nada de retranca isso vai dar trabalho hein vem descendo em direção ao gol é só fazer é só o golaço do pó hein que golaço logo no começo um baita de um gol rapaziada Rodinho já mostrou que não está de brincadeira mas ele foi levando passando pela marcação até fazer um golaço a Itália vai perdendo por um gol recomeça o jogo mas logicamente eu vou tentar empatar aqui a todo custo beleza Dempsey Dempsey com ela caramba infelizmente corta a zaga o ataque era bom Joico recebe Passou de passagem e que boa recuperação pra passar um pano na própria bobagem ela vai embora teve desvio tem que ter cuidado com essa bola aérea também vamos lá tirei até na tranquilidade aqui vamos ver se a gente consegue encaixar algum contra-ataque tem que ter cuidado com essa bola tem que ter cuidado com essa bola tem que ter cuidado com essa bola ou corte a jogada é boa Vamos tomar cuidado, se ele chegar a chutar, que é um gol, ou a Lúcio. Tem mais um passe errado, não conseguem ficar com a bola dominada. Ficado, hein, rapaziada. E o árbitro é o Brasil, acaba o primeiro tempo. Vamos ver se nesse segundo tempo aqui a gente consegue voltar melhor. Quem sabe, conseguimos até um empate. Tá certo? Vamos lá. Mais um passe errado, hein, Alcantara. E esse passe errado aqui eu acho que vai ter uma boa luz. Não sei que ia custar muito caro, mas acabou que foi tranquilo. Opa, e agora? Chega bem na área e corta. Eu crio muito, mas perco um, é muito fácil. Opa, falta aqui, né? Tentar defender. Caramba, que pecado, hein, minha rapaziada. Caramba, que pecado esse mundo ser louco, caramba. Pega no zagueiro, mata o goleiro e entra. Mano, a bola desviou do meu zagueiro. Um desvio matado. Caramba. Não deu pra defender. Nossa, que azar, hein. Que pecado. Acontece, gol contra Caio. É isso, infelizmente, mas acontece. E ele deu muito azar no lance. Agora tem que colocar a cabeça no lugar. O jogo ainda não acabou. Quero ver ele comigo hoje. Que estranho, né, com zelo de passe, tá entendendo? Muito passe. Olha a chegada da Itália. Vem pro ataque. Opa, agora eu sim com o saco, será? Pronto, gol, hein, rapaziada. Coisa boa, hein. Que isso, hein. 75 minutos de jogo. Acho que dá pra gente matar, hein. Dá pra gente arriscar o empate, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Foi uma conclusão precisa. E a uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação pra finalizar pra rede. Mostrou excelente visão de jogo. Recomeça o jogo. A Itália precisa de mais um golzinho pra empatar. Desarme preciso na área. Vamos lá, será que agora? Contra-ataque. Se manda a Itália. Busca a jogada no ataque. Acorda a defesa na área. Opa, também não quero tomar gol, não. Como é que fala? Não vou conseguir empatar. Vai ganhando o campo. Vai fazer pra matar. É a última fase, rapaziada. Acabou a partida, né. Infelizmente, rapaziada, não conseguimos empatar, mas foi uma boa partida. Tá certo? Vilani, foi um jogo decidido nos detalhes. Não esquece de deixar o like pra você estar se inscrevendo no canal. Com certeza eles vão olhar a gravação do jogo pra entender o que podia ter feito melhor. Passa, tá bom? Valeu, tamo junto. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho